But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares, standing right there But if I lay down and I play dead and I stay... Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar gravando um vlogzinho pra vocês no shopping, vim passear um pouco E também pra ver se eu encontro, né, algum look pra mim estar indo na festa que eu vou, né, que eu falei com vocês E é isso, agora a gente está aqui numa mania de churrasco, eu e minha irmã, pra gente poder comer alguma coisa pra gente começar a andar Então deixa o seu like e se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho da gente, pessoal Vou deixar também as minhas outras redes sociais passando por aqui Pra vocês me acompanharem por lá também, tá bom? E bora pro vídeo! A outra está aqui, dá oi, Thaís Tá vendo o que que está rindo a Bessa aí no telefone? Tá vendo o meme, gente? A gente já fez o nosso pedido, agora tem que esperar, né, ficar pronto Aí aqui é tão legal que eles dão isso aqui, ó Aí quando ele acender e vibrar, é pra gente ir lá no balcão pegar o pedido Melhor do que ficar em pé esperando, né? Nossa Oi? Você que vai buscar, eu sei que vai Se manca, Thaís Seu não, meu anel, né? Não cabe no saldo Gente, eu comprei esse anel pra mim Sendo que eu não sei o que aconteceu Quando eu comprei, eu coloquei no dedo, deu certinho Depois eu fui usar Tá muito apertado Aí a Thaís pegou pra ela E a mão cheia de anel Ajeita aí também Eu tava procurando Achei que eu tinha perdido O que que você tava perdido? Do meu gatinho Gente, tô feliz da vida Que eu achei uma tomada aqui Aí eu coloquei meu celular pra carregar, né? Porque eu sempre trago pra rua meu carregador Coloquei meu telefone Tá descarregando muito rápido, gente Muito mesmo Preciso de uma bateria portátil Eu tenho uma assim no que pifou E a Thaís, como sempre Eita, quebrou a unha? Se gabando porque ela fez o melhor pedido Olha o hambúrguer dela Olha o meu Eu pedi de bacon E ela vem... Vou Vem tomate, picles Tem que comprar aqueles abridor Que bota assim No meu celular Tá abrindo? Vou ficar andando sem Com o abridor de lata No meu celular Aí peguei uma soda E ela pegou uma PepsiBac Gelinho Eita, as duas Na mesma hora Thaís é apaixonada, gente No hambúrguer daqui Eu prefiro a KFC Mac Mas ela gosta daqui Nada a ver Ela é industrializada Aqui é carne e coisa Não tem quando O refrigerante é muito gelado E que gelo da gente Aconteceu isso agora Olha com o que eu tô gravando Com seu celular Porque o meu tá carregando Vamos entrar nessa droga high aqui Estou dando uma olhadinha nos produtos da Eudora Aí eu vi esse kit aqui E falei assim Nossa, tá compensando, né? Porque eu pensei que tava esse valor Aí quando eu peguei Eu vi, né? Que o shampoo tá esse preço E o condicionador tá esse Aí vem um brinde, ó Deixa eu ver o que que é Aí é uma base mate Aí também tem nessa linha aqui, ó Nutri Rosé Já usei, gostei Aí eu estou de olho Nessa linha aqui, ó Nutri Olhos De nutrição A máscara Tá R$76,99 Thaís pegou um shampoo aqui agora pra ver A embalagem A embalagem é bonita, né? E ele é muito cheiroso Tem cheiro de laranja Tá R$70,00 Alguém conhece essa marca? Aqui tem, ó Os desodorantes da Dove Isso é um lançamento deles, né? Tá R$14,99 Muita gente tá comprando O Rosinha Que fala que ele é clareador Enfim Hoje eu coloquei um blusão Porque quando eu saí de casa O tempo tava estranho Tipo assim O tempo tava fechado Falei, vai chover, né? Melhor que cropped, né gente? Mas tô com as pernas de fora Coloquei uma saia, gente Depois eu mostro pra vocês Vamos entrar na C&A Pra ver se tem alguma coisa Tchau, tchau 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 Olha esse casaco aqui, gente Preto Que lindo Parece esquentar, né? R$2,60 R$2,60 Nossa, ele é bem fofinho Eu gostei Ele é mais próprio Aham Deixa eu passar Não gostei desse aqui Não A gente gostou desse Mas eu não gostei não É só a cor que eu não gostei Mas eu gostei do que eu fiz Esse aqui tá R$170 Vim com essa roupinha aqui, ó Minha bolsinha lilás Esse blusão Branco E essa saia jeans Aí eu coloquei um tênis no pé Finalmente A taguei tirando, né? Aquele tamanco branco do pé Vai até chover Por isso que o tempo mudou Olha o que eu achei aqui, gente A minha bolsinha prata Que eu tinha mostrado pra vocês E me perguntaram onde que eu comprei Foi aqui na C&A Eu tinha pensado que era na Rene Mas não Ela tá R$100,00, ó Aí tem essa aqui também Com a corrente dourada Rosé, né? Espaço Cabe um celular E uma carteira A nossa bolsa Eles tinham perguntado Onde que eu tinha comprado Aí eu não lembrava Hoje aqui Não tem nenhum modelo Assim, diferente, não Tem essa branquinha aqui Que tá R$160,00 Olha E tem essa preta aqui, ó Baguete Que parece com uma Que eu tenho Essa tá R$140,00 Olha De xadrez Aqui só tem pijama Viu Taiane, por que você não foi Comprar só a roupa da festa Em caixinhas Gente, lá não tem nada Só tem blusa Igual essa daqui, ó Eu fiquei procurando Aí tem três opções De contorno 3D blush É iluminador Olha Vê se é pigmentado Olha Deixa eu ver esse Essa aqui parece Aquele da boca Olha Não parece? Parece Ai, eu gostei Da embalagem Bem pesada, tá? Agora Abre esse aqui Pra mim ver Essa deve estar O mesmo valor É de sombras Tô bonitinha Aí tem cores com brilho Cores neutras, ó Olha O legal é que tem tudo, né? Gostei dessa rosa Nossa Olha esse rosa Olha Olha a caneta Delineadora dela Finíssima Mostra a ponta Que eu não mostrei Olha, gente Deixa eu ver Quanto que tá Tá R$50 Minha unha Cheia de cola Parece que tem sujeira Mas ignora Eu vou arrancar essa unha Tem o primer também, ó Tem todos os produtos O primer Tá sem preço Tá sem valor Aí ele é assim, ó Aí isso aqui É aquele gloss Que muda de cor, né? Tá R$50 Aí você passa Fica rosinha Sua boca Eu acho que isso aqui É máscara de cílios Eu vou abrir agora Pra ver Tá sem preço Olha como que é Se eu não fizer cagada Eu não sou eu, né, gente? Quis mostrar pra vocês Aí tem batom Gloss Esse aqui nude Tá R$40 Olha esse vermelho Tem esse aqui Gostei das maquiagens dela Até... A gente pode ir ali pra testar a base Porque a ceia não tem como que está de base É? É, acho que hoje Não sabia, não Ela anunciou Pensei que era só na Riachuela Dessas rolazinhas de departamento Aqui é quem disse da R$50 Também é do Boticário Igual eu adoro Ah, tá Olha esse bolo aqui Que lindo Ainda tem macarrão Em cima E eu amo Aqui do lado tem um espelhão Tô esperando a Thaís Que ela foi no banheiro Que ela bebeu Foi Guaraná Ah, e aqui também tem mais doce Nossa Adoro um brigadeiro, gente Olha lá ele fazendo Tem que ter uma paciência, né, gente Pra poder fazer essas coisas Coisa que eu não tenho Agora a gente vai entrar na Sephora Pra ver corretivo Que a gente tá sem, meu povo Meu Deus, acabou, foi tudo Rio, base Base técnica Uma Uma E foi aquela de 10 reais Que eu comprei na Shopee E o corretivo da Sephora Ah, gente, é muito bom Bora ver se a gente vai encontrar A nossa cor, né Tem a base também, né Porque a base não sei se É o mesmo preço Deve ser mais caro, né Só pensar, tá, Yane Achamos É a cor 27 Tá quanto? 100 reais 100 reais A base tá 140 A base é bem naturalzinha Acho que eu prefiro da Nina Também Olha a base da Kylie Jenner Que linda É de vidro, tá? 249 O corretivo Tá 209 Tá aí, você tá vendo esse brilho aqui, ó Da Nina Secret É delineador, né? Olha Dá pra espalhar, usar como sol Nossa, é muito fino Não sei quanto que tá É isso aqui? É Tá 60 reais Olha Cara Esse batom aqui dela É uma graça E é um anel É um valor Tá 100 reais Tá 100 reais Puxa Olha Ai, o anelzinho, gente Que bonito Pronto A gente tá vendo agora a base É a cobertura média Essa aqui dela É cobertura média Essa daí é qual? E da Glow Não fala da cobertura Porque vocês falaram Que tem uma Que é suave Olha Olha O blush Da Dior 319 Iluminador 360 E tem A de sombra Estamos entrando agora Na Cacau Show Porque eu vou pegar Aquele fundi Boa tarde E a cacau daqui Gente, é enorme Tá, e te pedi Uma torta holandesa Eita E eu peguei um fundi Um chocolate ao leite Morango e uva Nossa A minha TPM Agradeceu, gente Eu confundi Tava muito bom Não é nada enjoativo Pra quem gosta de doce Recomendo É 20 e pouco A Thais falou Que a torta holandesa Dela tava boa também Eu amo um docinho Gostou dessa torta holandesa A gente entrou aqui Na Centauro Pra ver se a gente Encontrava A meia da Nike Tem Mas só preta Acho que é branca É branca e preta Mas eu não gostei não Também não Tem aquela dali, ó Preta e branca Ai, achei ele nesse boré Será que tem que colocar, né? Gente, vocês sabem que eu amo um blusão E olha só As estampas É de jogo Eu sei que é de jogo Ai, achei lindas Olha essa daqui É o preço da cena Aham Aqui Ah, essa tá linda também Tá sem Olha essa aqui, preta Abre aí Nossa, ia pegar uma GG Pra ficar bem largão Deixa eu ver Ai, que linda Entre essa e a vinha que prefere qual? Ah, prefiro essa preta Thais vai abrir outra aqui Pra vocês verem Ah, essa daí mais ou menos Eu gostei da vinha e dessa preta Olha essa aqui da Nike Tá 180 Ai, eu acho essa leg aqui tão bonita Que tem esse elástico aqui na cintura Ela tá 300 reais Olha esse casaco Que lindo 500 reais Ah, leg Leg não, calça Nossa Olha essa Nossa, eu mesmo achei bem O top Aham Tá lindo mesmo Ai, tem um short também 180 Olha esse óculos preto aqui da Mil Mil Que lindo Tá sem preço, gente Deve ser o olho da cara, né Agora A gente vai entrar na Riachuelo Pra ver se eu encontro alguma coisa, né Alguma roupa Thais tá caçando também Short jeans, gente De 100 reais Esse aqui tá bonitinho Tem nessa lavagem também Tem short preto Short branco Olha E ele tem um comprimento bom Ele é muito curto Bermuda 130 A gente achou de xadrez Só esse vestido aqui, ó Ele é bonito, gente Vira atrás Como que é? Tá 120 Eu tô aqui num quiosque Que vende tripé Ring light E eu tô vendo Microfone Que eu tô precisando de um Esse aqui tá Cento e pouco 200 reais E detalhe Não tinha Pro meu celular Que é iPhone Só tinha pra Samsung Vou ver lá em Caxias Devo encontrar Mais barato também Porque como eu gravo Muito na rua É bom ter o microfone Entendeu? Ai, o quiosque da Gold Eu vi que a fioterapia Tá 200 e pouco, gente Olha essa bota aqui Que linda Na postão Ali tá feito Um sapatinho bonito A gente tá procurando Agora a Renne É, gente Eu acho que aqui A gente não vai encontrar Nada, né Eu, pela escada O brasileiro Sempre deixa Tudo pra última hora E, e O que que eu vou usar Gente Vê se arraiar Meu Deus Vocês não sabem O que aconteceu A gente tá até Bolada, gente É A gente tinha entrado Numa loja De cosméticos Eu nem gravei Pra vocês Na verdade A gente gravei Pra me colocar Em outro vídeo, né Aí ela falou Que teve uma senhora Que deu um esbarrão Nela Parecia até que Ela ia pegar A bolsa da Thaís Tipo isso Aí a Thaís pensou Que ela tinha colocado Alguma coisa Fizendo da bolsa dela Aí ela abriu a bolsa Passou o gloss E olhou, né Porque ela achou Muito estranho Tô aqui contando A fofoca E ela falou Que só tinha Ela no corredor E o corredor Era largo A gente agora Tá na Renne E olha só Esse óculos Prata Que lindo Ele tá R$90 R$90 Quase que cai Olha esse aqui O mesmo valor também Eu achei Isso aqui Bonitinho Esse aqui Tá sem preço Gente Tá tudo R$90 O shopping O shopping Tá inteiro Assim ó Porque eles Estão trocando Os pisos Aí eles Colocaram Esse carpete Preto E no teto Esse pano Aí Tá escurão Aqui Mas lá em cima Eu acho que já Tá normal A Zara Tá lotada Porque tem Muita coisa Em promoção Tá cheia De roupa De Etiqueta Laranja Olha esse sapato O que vocês Acharam Olha Esse short Sai É mini Mas é muito Bonito Eu gostei R$260 Aí tem Preto Tem essa Cor aqui Olha Olha Esse casaco De couro Tava R$700 Tá saindo Por R$400 Gente Olha Essa calça Aqui Tava R$280 Agora Ela tá R$200 Azul Marinho Olha Essa bolsa Aqui Tava R$200 Agora Ela tá R$130 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 Olha esse short saia R$130 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 Gente E tem promoção R$130 R$130 Olha Gente Que bonitinho Que bonitinho O cachorro Pra você adotar Aqui Um outro Olha Olha a roupinha De arraiá Gente Pra cachorro Que bonitinho Uma loja De pets Gente O ar Tá tão gostosinho Porque tem umas lojas Que não tá com ar Então imagine Eu entrei Foi em alguma Pra Thaís Ele entrou Em tanto lugar Meu Deus Tá com calor Vocês não tem noção Eu acho Que foi lá Na Centauro E eu vim de tênis E eu não coloquei Meia E meu pé Tá doendo A Thaís Colocou Com essa mania Até eu ficar Com chulebrabo E aprender a colocar Mas caraca Meu dedinho Coitado Porque faz tempo Porque faz tempo Que eu não uso Tênis Aí já viu Se eu tô usando Se eu tô usando Sapato aberto A gente entrou Na quem disse Berenice E esse produto Aqui ó Que é um Crise Oil É muito bom Derrete maquiagem É 72 reais Essa máscara de cílios Aqui ó É muito boa Deixa os cílios Enorme Ela tá 74,90 Gente A gente entrou Na quem disse Pra ver A base da Nina Que ali tem como testar Sendo que A outra que a gente quer Não tem A Thaís Fez o ver no banheiro De novo com ela Pra fazer xixi Aí eu retoquei O meu pó Três no úcido Tá, sei também Um gloss Que eu trouxe É o da Francine E é isso Deixa eu levantar Porque eu sentei aqui No banquinho Tá no banheiro A Thaís falou Que ela retocou Tão bem Passou até blush Sendo que tá Na bolsa dela, né Que ela veio Que a bolsa é verde Que é enorme E ela não me deu Que safada Que eu tô vendo Essa bochecha rosa Tô com um pouco De inveja Olha lá Vocês sabem, né Que eu gosto De uma chinelada Na cara Errei Tomara Esfoliante corporal Depote 20,90 Esse é de morango Mas tem isso aqui De melancia Aí tem essa embalagem Aqui, ó Aí esse tá 18,50 Nossa, esse aqui é cheiroso Gestei desse Muito cheiroso Gente Tem essa outra marca Aqui, ó Por 14,90 Esse kit clareador Aqui é bem interessante Para quem faz banho Para quem faz banho De lua Aí vem Uma parafina protetora Um esfoliante O pote de colorante E a água oxigenada E um potinho E uma espátula Eu comprei, gente Gostei Sendo que é um pouquinho caro Deixa eu ver quanto que tá Quando eu comprei Eu paguei 30 e pouco Mas tá sem valor Aí tem esse aqui Da Márcia, ó Que tá 14,50 Centavos O que que foi? Sendo que esse aqui Não vem parafina Nem esfoliante Só vem só a vasilha O pote de colorante E a água oxigenada Olha, eu achei o refil Da loção hidratante Da Cera V Mas olha quanto que tá o refil É mais fácil comprar, né? O vidro de novo Porque eu tenho Não joguei fora E ele Hidrata muito a pele É para peles ressecadas Aí ele é neutro Não tem cheiro de nada Aí tem o gel de limpeza Também, ó Para pele normal A oleosa Olha quanto que tá Mas tem essa opção aqui, ó Que é mais em conta Um tempo atrás Eu tinha comprado um adesivo Para tirar cravos do nariz E eu gostei muito E eu acho que é esse aqui, gente Mas tá sem preço Esse adesivo aqui também, ó Da Bioré Parece ser bom Deve tirar mesmo os cravos Tá sem preço também Esse aqui, ó Tá R$ 55,99 R$ 56 Voltei aqui, meus amores Para finalizar esse vídeo Porque eu tinha esquecido Já é outro dia, já E eu sei que vocês vão querer me matar Mas eu não vou mostrar o que eu comprei lá no shopping Porque eu vou gravar um outro vídeo para vocês Que vai ser de comprinhas Porque eu comprei várias coisinhas, tá bom? Que tava querendo faz um tempinho já Então deixa bastante like Para eu soltar logo esse vídeo Se inscreva também Se você não é inscrito E ativa o sininho das medicações Vou deixar também as minhas outras redes sociais Passando por aqui Para vocês me acompanharem por lá também, tá bom? E, ó Um beijão Até o próximo Tchau, tchau Tchau